A Polícia Militar completou no dia 9 de junho 247 anos de bons serviços prestados ao povo mineiro e como parte das comemorações lançou a Operação Alferes. Com atividades programadas em todo o estado, na cidade de Guimarães, a Polícia Militar desenvolveu diversas ações que contribuíram com a redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança. Polícia Militar de Minas Gerais 247 anos 24 horas por dia 7 dias por semana Servindo o povo mineiro 5 horas por dia Obrigado.